As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá ouvinte e internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Começamos a semana falando sobre uma medida adotada pelo INSS que vai beneficiar segurados com idades mais elevadas que são obrigados a cada ano fazer a prova de vida. E os questionamentos dos segurados, das seguradas da Previdência Social, principalmente de quem mora em uma cidade e precisa se deslocar para outro município e fazer a prova de vida, é um argumento de dificuldades e de transtornos. Mas essa decisão do INSS ao anunciar a implantação de um projeto piloto para mobilizar pelo menos 550 mil segurados que deixaram de fazer a prova de vida nesse período da pandemia do coronavírus e serão chamados para fazer esse teste de forma virtual, ou seja, pelo celular, vai facilitar a vida de milhares e milhares de pessoas. E é sobre esse assunto que eu puxo o professor Tiago Albuquerque, o nosso especialista do direito previdenciário, para falar sobre esse assunto, sobre essa prova de vida virtual que já deveria, professor Tiago, estar existindo há muito tempo no INSS. Verdade, Luziano. É muito importante que o INSS, assim como outras empresas da iniciativa privada e outros institutos também do serviço público, eles possam estar agora também antenados sobre essas novas tecnologias. E não tem porque a gente ficar ainda ligado a uma maneira arcaica de fazer prova de vida ou de fazer requerimento. O INSS já tinha iniciado seu processo de virtualização e nada mais faz sentido do que tenha uma extensão desse serviço através de forma virtual. Então é importante que as tecnologias sejam utilizadas agora, tanto para diminuir as dificuldades que tem nesse momento de requerer ou de manter benefício durante o momento de pandemia, mas também para que esse segurado tenha acesso, o trabalhador, a trabalhadora tenha acesso durante todo o momento em que não tiver pandemia também, mas que seja mais facilitado ainda, para que ele tenha que se deslocar dos distritos onde ele mora ou das vilas, dos locais mais distantes dos centros urbanos. O INSS tem que adotar essas medidas para facilitar o acesso a ele. E você que acompanha o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, fique atento, fique atenta, porque de segunda a sexta-feira, a nossa prioridade também é a informação na área da Previdência Social. Vamos acompanhar todos os passos dessa medida a ser implantada pelo INSS. Agora vamos desfilar com os nossos ouvintes e internautas que mandaram muitas perguntas e mensagens ao longo da semana. São pelo menos, professor Tiago, prepare a língua, cem mensagens encaminhadas aqui, cem, um, zero, zero. Não é cem, professor Tiago, não é cem com S. Vamos à primeira dúvida, Raimundo Correia em Juazeiro do Norte. Já sou aposentado, posso continuar pagando o INSS? Quais os benefícios irei ter? Muito boa essa pergunta sim, viu? Não só pode como se você realmente trabalhar na atividade remunerada, você é obrigado, porque a lei diz que quando você está aposentado, mas trabalha na atividade remunerada, você tem que se filiar à Previdência também. A lei diz que você não vai ter direito a mais nenhum benefício, exceto salário-família e também a reabilitação profissional. É interessante, né, Luziano, porque a pessoa aposentada não vai ter mais aquele rol de prestações que tem, de pensão por morte, auxílio-doença, de aposentadoria, mas mesmo assim é obrigado a continuar contribuindo. E só tem direito a auxílio, a reabilitação profissional e ao salário-família. Professor Tiago, também na região metropolitana do Cariri, a Cícera é do Crato, ouvinte da nossa FM 106.5. Sou professora temporária e quero saber como proceder para obter a uma aposentadoria com mais de um salário. Tenho que contribuir em carnê ou com carnê? Cícera, se você desenvolve uma atividade como segurada obrigatória, você não pode desenvolver, pagar como segurada facultativa. Então, se você é segurada obrigatória porque exerce uma atividade remunerada, então você já é filiada ao NSS. A empresa é que deveria lhe pagar um valor acima de salário mínimo para haver ou não mais a contribuição. Se você desenvolver outra atividade como empresária, como representante comercial, é que você pode pagar a mais além desse salário que você recebe para ter um valor de uma aposentadoria maior. Agora, se você não exerce outra atividade, você por conta própria não pode pagar, porque só pode fazer isso quem é facultativo. E só é facultativo quem não é segurada obrigatória. Da região sul do Ceará para a região da Serra Grande, em Viçosa do Ceará, a Lúcia diz que tem 40 anos, tem problemas na coluna, recebeu o benefício, mas foi suspenso. O que deve fazer, professor Tiago? Dona Lúcia, o que eu recomendo nesses casos aí é você já procurar a Defensoria ou um advogado e já entrar com a ação de restabelecimento do benefício. E a Justiça vai determinar o pagamento desde quando ele foi suspenso ou cessado, se provar que a suspensão, a cessação foi indevida. Ainda em Viçosa do Ceará, o Luiz diz que é agricultor, recebe o auxílio-doença e quer saber como transformar o auxílio em aposentadoria. Primeiro, ele pergunta se pode fazer essa transformação. Boa pergunta, viu, Luiz? Você não pode transformar, mas você pode requerer uma aposentadoria, desde que você tenha cumprido os requisitos, que é ter pelo menos 15 anos de atividade comprovada como trabalhador rural e ter a idade mínima que para o homem é de 60 anos. Então, quando você completar esses requisitos aí, você pode pedir para acessar o seu auxílio-doença e requerer a aposentadoria por idade. Pergunta que, professor Tiago, o ouvinte não se identificou, mas vale essa pergunta porque é útil na vida de milhares e milhares de cearenses que passaram pelas câmaras municipais como vereadores ou estão exercendo mandato parlamentar em uma das câmaras municipais do Brasil. A pergunta é a seguinte. Tenho 66 anos de idade e contribuí 13 anos como vereador. Quantos anos ainda faltam para eu me aposentar? Aí o nosso ouvinte faz observações. As contribuições de quatro anos não foram repassadas, além do recolhimento sobre o décimo terceiro salário. Muito importante a pergunta dele aí, Luzinou, porque durante algum tempo a cobrança da contribuição do vereador foi declarada inconstitucional e foi suspensa pelo Senado Federal. Através de uma decisão do Supremo, o Senado resolveu promulgar a eficácia erga-homens para todos. E durante algum tempo realmente ficou suspensa. Para a gente saber se esses quatro anos não foram repassados, foi do período que foi realmente suspenso, ou porque não foi repassada pelo ente público, então você teria que dizer qual foi a data que não foi repassado. Se não foi repassado porque não estava sendo cobrado, realmente o senhor só poderia contar esse tempo aí se tivesse recolhido como contribuinte individual ou como facultativo. Agora, se não foi repassado porque a lei estava exigindo na época, mas o ente que não repassou, aí você não pode ser punido por causa do Instituto da Substituição da Responsabilidade de Tributar. Ou seja, a obrigação de pagar o INSS não é sua, mas o ente para qual você trabalhava é equiparado a um trabalhador, tá? Se você já tinha treze anos aí, faltam comprovar mais dois anos para ter direito à carência de quinze e poder se aposentar. Mais uma pergunta também sem identificação, que vem de Tianguá. A pergunta é curta e a resposta será na mesma direção. Recebo o INSS, ou seja, algum benefício da Previdência Social. Tenho o direito de receber o auxílio? Creio que a pergunta será direcionada ao auxílio emergencial. Deve ser, Luziano, e se for auxílio emergencial, quem recebe benefício do INSS não pode receber ao mesmo tempo o auxílio emergencial. Continuamos em Tianguá. A Maria Rose, estou desempregada há cinco anos e toda vez que tento fazer a solicitação do auxílio emergencial, constam informações que não são minhas. Consta que eu já recebo sem nunca ter recebido, como se fosse outra pessoa recebendo por mim. Ou, como dizer, que tenho Bolsa Família, sendo que nunca tive. O que posso fazer? Existe algum órgão responsável para que eu possa me informar a respeito e relatar essa situação? Sim, Dona Maria José. A senhora pode ligar para o telefone 111-111 e relatar esse problema aí para que a Caixa possa dar algum retorno para você. Leda, em Viçosa do Ceará, sou professora, fiz uma cirurgia na tireóide e fiquei com sequelas. Recebi o auxílio doença por seis meses, porém, quando voltei ao INSS para mostrar meus laudos médicos dizendo que eu teria que me afastar, o perito negou a solicitação para afastamento. O que devo fazer, professor Tiago? Dona Leda, se o perito foi um perito do local onde você trabalhava como professora, foi o perito que é o médico do trabalho, aí a senhora está na situação que a gente chama de limbo jurídico previdenciário trabalhista. O que a senhora poderia fazer é entrar com a ação trabalhista para pedir que o empregador ficasse pagando, porque nesse momento que o seu contrato de trabalho está suspenso, o Tribunal Superior do Trabalho entende que a obrigação é realmente da empresa de ficar pagando. Agora, se o perito que negou foi o perito do INSS, o que a senhora pode fazer é entrar com recurso administrativo ou entrar com ação judicial de pedido de reestabelecimento de benefícios por incapacidade. Vamos continuar na região da Serra Grande de Tianguá. Vem a pergunta do Rafael. Sofri um acidente e estou encostado pelo INSS. O meu benefício se expira no mês de agosto, ou seja, acaba no mês de agosto. Teria como dar entrada em uma aposentadoria ou auxílio doença definitivo? Tem sim, Rafael. A gente chama essa opção na justiça de conversão de benefício, tá bom? Eu vou converter o benefício de incapacidade temporária para o benefício de incapacidade permanente. Eu posso pedir sim essa conversão para ter direito já a aposentadoria por invalidez, por exemplo. Antônio, em Tianguá, quem teve rendimentos acima de R$ 28 mil em 2018 continua impedido de ter acesso ao auxílio emergencial? Se for possível, por que o site da Caixa Econômica continua exigindo essa informação? Perfeitamente. Continua sim. A lei veda quem tem esses rendimentos tributáveis acima desse valor de R$ 28 mil e mais um percentualzinho não. Mas o valorzinho quebrado, tá bom, Luiz? Então continua sendo vedado mesmo. Por isso que a Caixa não permite que você receba auxílio emergencial. Cálculos com rapidez aqui na voz do professor Tiago Albuquerque. Francisco Benedito não disse em que essa idade se encontra, mas deixou a pergunta. Tenho 50 anos de idade e 12 anos de contribuição. Sou agricultor. Já está na hora do Francisco Benedito pedir a aposentadoria, professor Tiago? Não, Francisco. Você tem que ter a idade mínima de 60 anos. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Tereza Eulália, minha filha, tem 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para que ela possa se aposentar? Olha, sua filha pode entrar numa regra de transição que vai exigir que ela pague mais 10 anos e ela tenha direito a se aposentar aos 61. Ou se ela quiser esperar a idade mínima, com 62 anos ela também pode se aposentar. E a dona Ira Nilda, ela diz, professor, que tem 58 anos de idade e 22 anos de contribuição. É professor e quer saber se nesse momento já pode se aposentar? Ainda não pode, Ana Nilda, mas a senhora também pode se encaixar numa regra de transição que vai fazer com que a senhora pague aí mais 4 anos e um pouquinho, quase 5 anos e vai poder se aposentar. Vamos continuar o nosso giro pelo Brasil. Aqui no Ceará, em Fortaleza, está o Luiz Carlos. Sou aposentado por invalidez desde 2012 pela justiça. Tenho 60 anos de idade. Quero saber se posso me aposentar. Ele é aposentado por invalidez, que não é uma aposentadoria definitiva e quer um benefício mais que o dê mais estabilidade, professor Tiago. Luzeno, é verdade que a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva, mas pra quem tem 60 anos ou mais já tem uma coisa boa aí. Não é obrigado a passar por uma perícia médica mais. Então ela quase que se torna uma aposentadoria definitiva. Porque se eu não vou ser mais revisado pela perícia, então o INSS não pode cortar o benefício por dizer que não há mais incapacidade, tá? Mas ela só realmente não é definitiva porque se o INSS identificar que você voltou a trabalhar, ele pode suspender e cessar o benefício. Se você for agricultor e recebe benefício porque era agricultor, sim, o senhor pode pedir hoje uma aposentadoria por idade porque a idade mínima do agricultor é de 60 anos pra homem. Se não for, se era trabalhador urbano, só pode pedir aos 65 anos de idade. Michele, em Guaraciaba do Norte, tem o direito ao benefício do salário maternidade pela Previdência Social? Michele, você tem direito se você for uma segurada da Previdência Social. E quem é uma segurada? Quem exerce atividade remunerada ou quem está no chamado período de graça, que é o período em que eu mantenho a minha qualidade de segurado. Que é um período de 12, 24, 36 meses que vai garantir que você tem direito a todos os benefícios, inclusive o salário maternidade. Antônia, em Guaraciaba do Norte, meu pai recebe dois salários e a pensão da morte da minha mãe. Tem uma irmã que é menor de idade, mas não mora com ele. Nessa situação, a minha irmã, menor de idade, tem direito a algum benefício por parte do meu pai? O seu pai, como ele está vivo, não. Porque ele não tem que ratear a aposentadoria dele com ninguém. Agora, a pensão que o seu pai recebe, se essa pensão for da mãe dessa pessoa também, dessa sua irmã, tá bom? Então ela tem direito a uma cota igual ao seu pai. A pensão tem que ser cortada no meio, entre ela e seu pai, se ela tiver até 21 anos de idade, ou se ela tiver mais de 21 anos de idade, se ela for uma maior inválida. Edna, em Pacajus, minha sogra recebe o Bolsa Família e colocou meu esposo e um neto como dependentes. Eles foram fazer o auxílio emergencial e o pedido foi negado. O que devemos fazer? Olha, se foi negado, talvez seja porque o seu filho tenha menos de 18 anos de idade, aí não pode pedir, e o seu marido talvez deve ter algum impedimento, porque não tem qualquer problema de a sua sogra ter recebido e eles também, porque a lei diz que até duas pessoas na mesma casa podem receber. Você que está ligado, ligada no Jornal Alerta Geral, pelas nossas emissoras de rádio a partir da FM 104.3, Expresso, Grande Fortaleza, ou por qualquer uma das 34 emissoras que nos retransmitem ao sábado, ou pelas redes sociais do Ceará Agora, de qualquer parte do Brasil, você pode mandar a sua mensagem dizendo em que esse dado se encontra. Você escreve o texto e deixa a pergunta, porque aqui nós vamos responder a sua dúvida. Mande a mensagem para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, agora com mais perguntas e a dúvida do Juarez em Barreira, portador de HIV, deu entrada na aposentadoria e o pedido foi negado que ele precisa fazer para ter uma cobertura da Previdência Social, professor Tiago. É muito importante que você procure aí ou a Defensoria Pública ou um advogado para dar entrada na Justiça no ação de pagamento de concessão de benefício por incapacidade. E é bem interessante esse caso do portador de HIV porque o portador de HIV no Poder Judiciário, ele tem uma avaliação diferente porque a Justiça entende que mesmo ele não sendo sintomático, mesmo ele sendo assintomático, não tendo qualquer sintoma ali, ele pode sim ter a concessão do benefício em razão da elevada estigma da doença. Então é importante que você entre com a ação para isso aí. Professor Tiago, dona Josefa Rodrigues está no interior do Rio Grande do Norte, tem 55 anos de idade, completa em dezembro, é agricultora e quer saber se com 20 anos de contribuição para o sindicato tem direito à aposentadoria? Com 20 anos de contribuição, a senhora pode ter direito, mas não é pela contribuição de si, é se você provar que trabalhou pelo menos 20 anos, porque a carência mínima para se aposentar é de 15 anos. Então se você mostrar que trabalhou na atividade rural durante 15 anos, você tem direito a se aposentar, a mulher é o 55 e o homem é o 60. A gente sempre lembra que pagar o sindicato é muito importante em razão da defesa de direitos que o sindicato faz, mas não vincula o INSS a reconhecer automaticamente já aquele seu direito lá. É necessário que você faça a comprovação da atividade rural. Professor Tiago Cosmo está em Canindé, trabalhei na agricultura em 1990, me associei ao sindicato rural. Comecei um emprego em 1995 e passei a ser eletricista até 2018 quando fui demitido. Comprei um terreno e voltei para a agricultura. Gostaria de saber se quando, ao completar 60 anos de idade, irei me aposentar? Cosmo, e se você trabalhou 15 anos pelo menos, cortando esse tempo aí que você trabalhou como eletricitário, como eletricista, então o tempo da atividade rural anterior e depois desse vínculo urbano, se ele somar 15 anos aos 60 anos, você pode se impedir a aposentadoria, porque a lei diz que o segurado especial é aquele que desenvolve a atividade rural, ainda que de forma descontínua. Mais uma dúvida, Sebastião, na Grande Sobral, minha esposa que está recebendo auxílio emergencial, ainda pagou o INSS depois que recebeu a primeira parcela do benefício. Depois disso, paramos de pagar. Devemos continuar recolhendo para o INSS? Cosmo, vai depender do modo como ela está recolhendo. se ela recolher como segurada facultativa, não tem problema. Se ela estiver recolhendo como segurada obrigatória, aí sim, pode haver um cruzamento de dados e haver um entendimento que ela tem uma relação de trabalho formal e ela não teria direito ao auxílio emergencial. O Sebastião deixou outra pergunta, professor, outra dúvida. A minha esposa já tem disponível a terceira parcela do auxílio, mas ainda não conseguiu sacar o dinheiro. Pelo que fui informado, ela só pode retirar o dinheiro em setembro, pois nasceu em julho. Essa demora está certa? Não, não está certa porque a gente teve o pagamento da parcela agora nesse mês também, Sebastião, então ela teria o direito de sacar já agora também. Solange, em São Benedito, recebo o auxílio emergencial pois tem o Cade Único. Já recebi duas parcelas sem atraso, porém, a terceira parcela está demorando para poder sacar. Só poderia em setembro. Isso está a mesma pergunta do Sebastião em Sobral. A burocracia da Caixa Econômica Federal, professor Tiago. É verdade, Luziano. A burocracia que faz com que tantos brasileiros e brasileiras sejam aflingidos aí pela essa demora na entrega da prestação do auxílio emergencial, mas não está certo não, ele tem que ser pago esse mês ainda porque já foi liberada essa parcela. Agora em setembro a gente tem a previsão de mais uma parcela que o governo federal vai conceder. Mais uma dúvida, o ouvinte ou ouvinte não se identificou e pergunta o seguinte, tem uma perícia marcada mas não conseguiu o atestado médico. Posso ir mesmo sem esse documento? Tem algum problema? Infelizmente, não pode, Luziano. É uma condição que o INSS exige na sua normatização que você tem um atestado médico que sirva como prova da sua incapacidade porque ele também tem que dizer quanto tempo você tem de incapacidade. Professor Tiago Antônio está em Santa Quitéria, disse que tem quarenta anos de idade, nunca contribuiu para o INSS e pergunta, como faço para contribuir? É a primeira dúvida. Aí, relata, meu filho recebe o BPC e sou representante legal dele. Já me falaram que posso continuar a contribuir de forma facultativa. é isso mesmo? Como posso fazer? Agora, educação previdenciária. Isso mesmo, viu, Antônio? Você pode contribuir facultativamente porque essa sua contribuição não vai fazer com que haja cruzamento de dados para dizer que você tem renda e depois recalcular a renda per capita da sua família para ter um impacto negativo aí para suspensão do benefício do seu filho, não. Se você contribuir facultativamente, esse recolhimento não conta como salário de contribuição, você pode recolher diretamente lá pelo site do INSS emitindo a GPS, a Guia da Previdência Social no Código de Recolhimento como facultativo. Do interior da Bahia em Santo Antônio de Jesus, uma ouvinte diz que vai fazer sessenta anos de idade em setembro. Já tem direito a se aposentar? Ela pergunta, estava recebendo auxílio de doença mas o benefício foi cortado. Estou incapacitada para trabalhar mas minha carteira de trabalho continua assinada. Mesmo assim, posso pedir um benefício? A senhora só teria direito a se aposentar com sessenta anos se fosse um trabalhador rural, tá? Porque se você tiver uma carteira assinada como empregada rural, aí cê tem direito a se aposentar aos sessenta. Se for como empregada urbana, não. A idade da mulher é aos sessenta e dois anos porque foi mudada ano passado na reforma da Previdência da emenda cento e três. Dúvida da dona Antônia em Ibitinga, São Paulo. Fiz sessenta anos de idade em junho deste ano e tenho quinze anos de contribuição. O INSS negou o pedido de minha aposentadoria por idade, dizendo que eu tenho que completar sessenta anos de idade e seis meses para ter direito ao benefício. Nesse caso, o INSS está correto, professor Tiago? Está correto, dona Antônia, porque essa é uma das regras de transição para quem já estava com a idade próxima ali de se aposentar. Ele vai acrescentando seis meses na idade da mulher até que chegue ao patamar mínimo de sessenta e dois anos de idade. Então, esse ano, a mulher completar sessenta anos e seis meses tem direito de se aposentar nessa regra de transição. De São Paulo para a região do Vale do Jaguaribe, a Consuelo está em Russas, tento receber o LOAS há muito tempo, coloquei a questão na justiça, mas não tive resultado. Eu tenho direito a uma aposentadoria normal algum dia? Além disso, quero saber se mesmo com a pandemia os juízes estão trabalhando. São três perguntas aí para a Consuelo, da Consuelo para o professor Tiago. Consuelo, olha, essa resposta pode ser por causa de uma demora de um grau recursal. O seu processo pode ter tido uma resposta, mas alguém tem entrado com recurso, o seu advogado ou o próprio INSS. A segunda resposta é a senhora pode ter direito a aposentadoria se comprovar que trabalhou durante pelo menos quinze anos ou na atividade urbana ou na atividade rural. E a terceira pergunta da senhora é se a senhora... Se a justiça está trabalhando. A justiça está trabalhando e está produzindo muito, viu, Dona Antônia? Porque nesse momento em que não está tendo atendimento presencial, muitos juízes estão aproveitando para despachar muito processo. Raimunda, em Santa Quitéria, tem um sobrinho, uma sobrinha que recebe o PPC, ela já tem quarenta anos de idade, não tem pai nem mãe e eu gostaria de colocá-la no meu nome, no meu cadastro, já sou aposentada. Isso é possível, professor Tiago? Vai gerar complicações aí para a dona Raimunda? No Zenor, é possível, mas pode gerar alguma complicação se na hora que ela colocou ela no cadastro dela, o INSS fizer uma revisão que ele chama de REVLOAS, que é a revisão dos benefícios da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é essa lei que dá o BPC e aí for cruzar os dados e ver que aquela valor da aposentadoria pode fazer com que a renda per capita seja superior a um quarto salário mínimo. Então, pode gerar problema, a gente só sabe se souber quantas pessoas tem na sua casa e com a renda de cada um. Ou seja, dona Raimunda, eu vou ser mais objetivo que o professor Tiago que vai pela lei, ele entende, tecnicamente. Eu vou dizer o seguinte, se está tudo bem, dona Raimunda, não mexe, não gera complicação? Dona Maria em Pindoretama, minha dúvida é, um empregado contribui por 35 anos, mas quando vai se aposentar, perde quase a metade do salário, porque isso acontece e responda, professor Tiago. Dona Maria, o cálculo do salário de benefício, ele é baseado na média das contribuições da vida inteira. Então, se ele estava ganhando muito agora, mas não ganhou muito lá na metade da vida laboral dele, lá no comecinho, quando ele começou a trabalhar como escriturário, como estagiário, ou seja, numa atividade em que ele ganhava menos, então, eu vou pegar a média de tudo. É por isso que ele pode, no final da vida dele, laborativa, está ganhando muito, mas quando eu tirar a média, pode ser que seja puxado para baixo, porque eu vou calcular a vida inteira dele de trabalho. Então, por isso que quando ele termina de trabalhar e se aposenta, pode ser que seja o benefício concedido menor do que ele estava ganhando no último mês ali. Você fala sobre defasagem dos benefícios previdenciários e chega mais pergunta nessa área, o Claudenor, sou aposentado desde 1997, eu ainda contribuí por 10 anos e estou com a aposentadoria defasada. Eles usufruíram da minha contribuição e não me concederam uma revisão. Tenho direito a essa revisão? Está indignado aqui o Claudenor. Verdade, Luzenor. A indignação, ela pode ser muito própria de casos de pessoas que realmente têm direito à revisão, como a revisão do artigo 29.2 e que o INSS errou nesse cálculo aí. Mas, Claudenor, muito também dessas revisões que a gente acha que o nosso salário está defasado pode ser uma questão de perspectiva. Por quê? Quando a gente se aposenta, a gente faz o cálculo do nosso valor que a gente recebe baseado no salário mínimo. Se você recebe 4 mil reais, aí você divide. O salário mínimo é tanto. Então, eu estou ganhando tantos salários quando eu me aposento. Só que, historicamente, o salário mínimo ele cresceu mais do que o índice nacional de preço ao consumidor, que é o índice que é utilizado para reajustar os benefícios do INSS. Então, quem se aposentou lá atrás quando o salário mínimo era bem pequenininho pode achar que ganhava mais salário mínimo do que hoje. Porque hoje, quando eu faço o cálculo da renda mensal atual dividido por um salário mínimo que é muito maior hoje porque foi aumentado muito mais, eu vou ter uma razão de bem menor número. Então, quem se aposentou lá atrás tem impressão que ganhava 10 salários e agora está ganhando 4, 5. Por quê? Porque quando eu divido pelo salário mínimo atual o valor vai dar bem menor porque o salário mínimo atual é bem maior do que antes. É como se eu pegasse uma analogia e dissesse assim, quanto é que fica daqui para a sua casa? Ficam 100 quilômetros. E quantas milhas ficam? Ficam 60 milhas. Porque milha equivale a 1.7 quilômetros. Ela é uma unidade de valor bem maior. Diminuiu a distância? Não. Mas milha, como ela é uma unidade de valor maior, ela vai dar um valor menor. Ruti Borges em São Paulo. Estou aposentado há 10 meses. Tenho 15 anos que trabalhei em uma firma, mas tenho mais tempo de contribuição que não entrou nesse cálculo. Posso pedir uma revisão? Também outra dúvida aí sobre a revisão de benefício previdenciário. Excelente a dúvida da Ruti, Aluziano, porque muita gente se encaixa nisso aí, viu, Ruti? Muita gente tem tempo de trabalho que a empresa só negou e não incluiu na carteira. Muita gente tem salários de contribuição a maior do que a empresa tenha assinado na carteira, a empresa assina com salário, mas você ganhava dois. Então você pode pedir essa revisão sim, uma revisão que é oriunda de uma relação de trabalho, você pode pedir essa revisão a qualquer tempo. Barbosa, no Rio de Janeiro, já contribuí por 27 anos e meio e tenho 60 anos de idade. Posso pedir a aposentadoria? Barbosa, se você fosse um trabalhador segurado, trabalhador urbano, você poderia, porque a idade para o trabalhador, perdão, o trabalhador rural é de 60 anos. Mas se você for um trabalhador urbano, a idade mínima para o homem não é 60, é 65 anos de idade. Agora você poderia também se encaixar numa regra de transição, só que a regra de transição ia fazer com que você trabalhasse seis anos, ou seja, mais tempo do que esperar a idade mínima de 65. Ou seja, ele vai esperar bater os 65 para pedir a aposentadoria. No caso dele, vai ser melhor, Luziano. Vera, Guaraciaba do Norte, tem uma neta que nasceu com um problema no cérebro. Me disseram que a minha neta não pode receber nenhum benefício por conta da renda dos pais, que são enfermeiros, mas o que eles ganham não é suficiente para todos os custos com a neta. Isso é verdade? Ela realmente não pode receber um benefício? Dona Vera, realmente a lei estipula um teto. Diz que as pessoas que ganham até um quarto salário mínimo por pessoa na família podem ter direito ao BPC. Quem excede um quarto por pessoa não pode. só que a justiça flexibiliza isso aí, tá? Então, apesar do INSS negar, a senhora pode procurar um advogado ou a defensoria pública e entrar com a ação para pedir para relativizar essa questão dessa renda aí, mostrando justamente que os gastos não são suficientes de acordo com o que os pais ganham. Dúvida de uma ouvinte ou um ouvinte de russas que não se identificou. Minha sogra contribuiu para o sindicato por 20 anos para o sindicato e tem 51 anos de idade. Ela pode pedir um auxílio doença ou a aposentadoria? Com quantos anos ela pode se aposentar? Explica bem direitinho, professor Tiago. A aposentadoria para o trabalhador e trabalhador rural é de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Então, hoje, se ela for trabalhadora rural, ela não pode pedir a aposentadoria. Auxílio doença, claro. Se ela mostrar que desenvolvia atividade campesina, ela pode pedir o auxílio doença independentemente da idade. Basta comprovar que realmente trabalhava no campo antes do requerimento e que realmente tem uma doença que torna ela incapaz para o trabalho. Daqui a pouco, a gente volta para a resposta com respostas para Nara de Russos, Francisca em Santa Quitéria, Zuleide em Crateus, Newton em Icó, e o Luiz no Crato. Daqui a pouco. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ao meu lado, o professor Tiago Albuquerque. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Lembrar a você, ouvinte e internauta, se você perder o programa aqui neste horário, você pode nos acessar no site cearagora.com.br e você encontra todos os nossos conteúdos da área da Previdência Social, à sua disposição. Nara, em Russas, a minha mãe foi casada com meu pai durante 37 anos e faz dois anos que ele faleceu. Ele era aposentado pensionista da espécie 92. Ela pode fazer o pedido de uma pensão por morte? Ela pode sim fazer o pedido porque enquanto ele recebia o benefício, ele tinha a qualidade de segurado. Então, como ele recebia a espécie 92, que é oriunda da incapacidade relacionada ao acidente do trabalho, sua mãe pode pedir a pensão por morte sim. Francisca, em Santa Quitéria, tenho 42 anos de idade e o meu marido é funcionário público concursado. Estou querendo contribuir para uma aposentadoria no futuro. Por onde devo começar a contribuição? Sou casada. Altera alguma coisa? Não altera nada, mas se a senhora não tem uma atividade remunerada, então a senhora pode começar a recolher como segurada facultativa. Mais uma dúvida, Zuleide, em Crateus, tenho 50 anos de idade e completei 30 anos de INSS como servidora pública municipal em abril. Já posso dar entrada na aposentadoria? Não, dona Zuleide, você vai ter que pagar um pedágiozinho que é uns meses a mais aí para completar essa regra de transição. Newton, em Icó, comecei a trabalhar ganhando mil e duzentos reais neste ano, morava em São Paulo, mas hoje estou no Ceará, eu tenho direito ao PIS? Se você cumpriu o interstício mínimo que a lei exige, sim, você tem direito ao PIS. Luiz, em Crato, se a empresa que eu trabalho aumentar o meu salário a mais que o mínimo nos anos seguintes, a empresa tem que reajustar de acordo com o aumento do governo federal? E se não aumentar, tem algum problema? Não, a empresa não tem uma vinculação, a Constituição veda esse vínculo do salário com outras coisas que a gente chama de gatilho salarial, a vinculação de um reajustamento de uma coisa com o salário. Edivan, em Kixiramubim, há dez anos recebo auxílio doença, fiz uma perícia no ano passado e então o médico sugeriu a aposentadoria. Depois disso, ainda não obtive resposta e também enfrento o problema, pois todos os meses meu benefício é cessado. eu tenho que ativá-lo de novo. Qual é a solução para o Edivan, professor Tiago? Edivan, eu sugiro que você já procure logo a justiça, procura um advogado ou a defensoria e já dê entrada na conversão desse seu benefício na aposentadoria por invalidez. Dúvida da Raquel em Uro Buretama, o salário maternidade é até seis meses de vida da criança? Não, Raquel, você pode pedir até quando ela tiver cinco anos de idade, a prescrição só acontece quando passa mais de cinco anos. Mas desde que a Raquel seja contribuinte do INSS, professor Tiago? Desde que ela tenha a qualidade de segurado, que ela seja contribuinte ou que ela esteja dentro do período de graça. Francisco, em Russas, consegui dar entrada no seguro-desemprego em maio e recebi a primeira parcela em junho. Depois tive minha carteira assinada. Posso retirar esse dinheiro ou devo devolvê-lo? Pode receber. Se o seguro-desemprego foi pago porque o senhor tinha um período mínimo de dezoito meses de trabalho e saiu do trabalho, você tem direito a receber. Professor Tiago, explique direitinho, professor Tiago. No caso, se o Francisco, ele recebeu uma parcela do seguro-desemprego. Logo em seguida, passou a trabalhar com carteira assinada. Ou seja, a segunda parcela, ele não tem mais direito ou tem direito, professor Tiago? Luzenor, se ele demorou a dar a entrada, mas foi referente aos períodos em que ele estava desempregado, por mais que ele tenha um novo emprego agora, ele pode receber, porque é referente a competências anteriores a ele ter esse novo vínculo aí. E correspondente ao período que ele estava desempregado? Desde que seja correspondente ao período que ele estava sem emprego. De Piquet Carneiro, vem uma dúvida. A ouvinte não se identificou, mas deixou a seguinte mensagem. Meu esposo tem cravos nos pés. Ele pode se aposentar? Olha, se esse cravo no pé impedir ele de trabalhar assim, não existe um rol de doença. Qual doença que pode? Toda doença que torne você incapaz para o trabalho. Uma colega minha já tem 65 anos de idade e não consegue se aposentar por tempo de idade ou por idade. O pedido foi negado pelo juiz. Com quantos anos ela pode se aposentar? A dúvida é da Emília em solidariedade a uma amiga em Guaraciaba do Norte. Emília, pela idade ela poderia se aposentar sim, tá? Porque a idade para a mulher hoje se aposentar é de 60 anos e 6 meses nesse ano de 2020. Ano que vem aumenta para 61 anos até o limite de 62 que vai ser a partir de 2023. Mas ela pode se aposentar sim. Talvez a negativa foi por outro motivo porque ela não tinha carência. Já em Itapuna, meu esposo tem problemas na coluna há mais de 3 anos já fiz o pedido de benefício do INSS mas foi negado entrei na justiça mas não tenho resposta o que devo fazer? Esperar, né professor? Tá em processo de tramitação e análise, né? É, Luziano se ele já entrou na justiça aí ele procura o advogado ou pode mandar até um e-mail para a vara para saber como é que está o processo dele porque pode ter tido uma decisão mas alguém ou INSS ou seu advogado tem entrado com grau de recurso e se tiver em grau de recurso pode ser que demore alguns anos até. O Francisco de Assis está em Fortaleza querendo saber se aos 35 anos de contribuição quanto tempo precisa para pagar a pedágio e se aposentar? Francisco vai depender de quanto você tinha de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019 50% do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 para completar os 35 anos é o período de pedágio que você deve pagar. Mas ele disse que vai pressupõe quando ele fala assim vou completar 35 anos de contribuição pressupõe que seja agora nos próximos dias nas próximas semanas. Bom, se for a gente para presumir isso para a gente entender que ele vai vai completar agora em julho o Luzenor então a gente pode entender que lá em novembro ele tinha mais ou menos 34 anos e 3 meses então ele faltava ainda 7 meses para ele completar os 35 anos ele teria que pagar mais 3 meses 3 a 4 meses para poder pagar esse pedágio e ter direito a regra de transição. Bem explicado professor Tiago Elisângela em Kixeré sou dona de casa e gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade. Elisângela se você contribuía como facultativa dona de casa sim para ter direito ao salário maternidade você tem que ser um contribuinte da previdência ou seja tem que ter uma segurada ou então tem que estar dentro do período de graça ou seja mesmo não pagando mantendo a qualidade de segurado por 12, 24 ou até 36 meses. Dúvida ainda nessa área agora da Maria em General Sampaio dei entrada no salário maternidade quando meu filho tinha ainda 20 dias e nascido na mesma época minha prima também fez o mesmo nós recebemos valores diferentes isso está correto professor Tiago? Dona Maria se a senhora trabalha na atividade urbana e a sua prima também e vocês ganham salários diferentes sim é possível que o salário maternidade seja pago de valor diferente também dona Alda Duarte está no interior do Ceará e diz o seguinte fiz uma pergunta e ela foi respondida muito obrigada eu também agradeço com o professor Tiago Albuquerque dona Alda a sua gentileza de nos mandar essa mensagem dizendo que a senhora foi contemplada com essa resposta mas ela tem outras dúvidas sou casada e tenho três filhos e recebo Bolsa Família não estou mais com meu esposo mas me disseram que eu recebo mil e duzentos reais porque ele está no meu cadastro e ele não consegue receber o auxílio também por conta disso por estar cadastrado no meu Bolsa Família eu devo dar a metade do benefício pra ele? dona Alda Conde sempre conosco viu? não a senhora não tem que pagar metade pra ele justamente porque se ele realmente tivesse no cadastro da senhora a senhora não seria considerada chefe de família e não teria direito aos mil e duzentos reais a mais apenas seiscentos então não tem que passar nada pra ele não então dona Alda a senhora grava o programa nessa resposta do professor Tiago Albuquerque diga assim olha foi o professor Tiago Albuquerque disse isso no jornal Alerta Geral e aqui o professor falou dona Alda com segurança e com quem e com conhecimento da legislação Edlene tem uma irmã que desde dois mil e dezessete trabalha de carteira assinada mas ela está doente podemos pedir o auxílio doença pra ela? claro se ela tem a qualidade segurada porque ela é uma contribuinte porque ela está trabalhando ela pode pedir sim o auxílio doença Lúcia em Aracoiaba eu morava em Minas Gerais e dei entrada no auxílio do BPC por deficiência auditiva e doenças crônicas já tem mais de três anos e ainda não tive resposta nenhuma tenho quarenta e sete anos de idade posso receber ou posso receber mesmo esse auxílio ou não professor Tiago aí vai depender também da questão de renda dentro da casa da dona Lúcia professor Tiago verdade Luziano quem pede o BPC de pessoa com deficiência tem que provar duas coisas aí que a renda per capita da família não excede o mínimo que estabelecido na legislação o máximo na verdade estabelecido pela legislação que você tem uma deficiência que é considerada como impedimento de longo prazo então pra gente saber se a senhora teria direito a gente teria que ter essas informações aí agora muito estranho que três anos depois a senhora ainda não tenha resposta nem resposta né professor nem resposta Luziano é realmente uma grula que a população vive né o que a gente recomenda nesses casos de demora aí do INSS é que você já entre na justiça logo pra pedir a resposta do Poder Judiciário Antônia em Acopiara meu esposo recebe meio salário mínimo por ter se acidentado ele também tem direito ao auxílio emergencial? não tem direito porque quem recebe benefício do INSS não pode cumulativamente receber o auxílio emergencial agora se o auxílio emergencial for maior do que o valor que ele recebe do auxílio acidente ele pode receber o auxílio emergencial naquele período e depois voltar a receber o benefício do INSS como é o caso seu marido recebe meio salário ele recebe quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos e o valor do auxílio emergencial é de seiscentos é melhor do que o auxílio acidente mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp zero oito cinco nove nove dois sete três quatro três cinco três dúvida que vem de russa sem autoria identificada minha tia tem setenta e seis anos de idade e recebe o BPC o marido dela faleceu e recebe a aposentadoria por idade tem como ela receber uma pensão por morte? tem como mas ela não pode receber receber os dois ao mesmo tempo tá bom? ou ela recebe a pensão ou o BPC só corrigindo o que eu tinha falado aqui antes na verdade meu salário mínimo é quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos não quinhentos e setenta e dois então vamos lá desculpa não você ia completar professor Tiago a resposta para essa ouvinte que não se identificou de russas com setenta e seis anos de idade a tia recebe o BPC no caso professor se ela já recebesse uma aposentadoria ela poderia sim receber a pensão por morte do companheiro sim Luzino a aposentadoria ela pode ser recebida ao mesmo tempo que a pensão por morte agora o BPC não pode por quê? porque o artigo vinte parágrafo quarto da lei oito sete quatro dois barra nove de três que é a lei orgânica da assistência social a LOAS ela diz que quem recebe LOAS não pode receber benefício da previdência social Noelia em São Luís do Curu para começar a pagar a previdência eu tenho que agendar pelo telefone antes de ir ao INSS ou eu posso ir mesmo sem agendar? você nem precisa ir lá você pode acessar o site do meu INSS ponto gov ponto BR emitir a sua guia da previdência social sua GPS e começar a pagar de casa mesmo Noelia com essa resposta o jornal alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria facilita a sua caminhada facilita a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil que precisam dessas informações que nós consideramos como educação previdenciária na maior rede de comunicação sobre benefícios da previdência social no Brasil Antônio Alves em Acopiara sou inválido por problema de coluna e por isso dei entrada no meu benefício junto ao INSS e até agora nada ganhei um benefício na justiça federal ainda receberei algo do INSS? pode receber sim a manutenção do benefício na justiça quando você ganha você recebe o atrasado através de um RPV do requisição de pequeno valor de um precatório mas a manutenção o que é pago depois desses atrasados o que é pago dali pra frente é o INSS que continua a pagar Rita em Santa Quitéria tenho 55 anos de idade e 25 anos de contribuição a empresa que eu trabalhava fechou no começo da pandemia e fui mandado embora o que devo fazer para me aposentar? Dona Rita olha uma boa notícia pra senhora a senhora já tem mais de 15 anos então mesmo que a senhora não volte a trabalhar ou contribuir a senhora já tem a carência mínima basta esperar completar a idade mínima de 62 pra poder se aposentar agora se a senhora quiser continuar pagando o INSS essa senhora pode recolher como segurada facultativa professor Tiago Albuquerque Solange Silva está em Tabuleiro do Norte meu marido completou 60 anos de idade em abril e tem poucas provas de tempo de serviço e nenhuma prova como agricultor o que ele tem são documentos pessoais cadastro único ficha de cadastro título e do programa saúde da família ele pode se aposentar? Solange se ele não tem prova porque ele não trabalhou ele não pode se aposentar agora se as provas são frágeis mas ele realmente trabalhou é importante que a senhora tente né porque houve o fato gerador houve realmente o trabalho dele rural então se ele trabalhou durante 15 anos ele pode se intentar aposentadoria aos 60 anos de idade professor Tiago pergunta que chega pelo nosso Facebook do Ceará agora queria saber porque dei entrada no meu INSS mas o laudo médico não foi aceito aí marquei a perícia presente ou presencial mas fiz outros atestados e agora tenho o que esperar até a perícia para que eu possa entrar de novo com o atestado médico o que eu posso fazer a dúvida esse relato é da dona Fatinha Fatinha Vieira dona Fatinha não precisa esperar tá bom porque hoje o INSS está aprovando o auxílio doença no valor de um salário mínimo só pelo atestado médico tá então no passado quando você apresentou o atestado não foi aceito precisou passar para a perícia a perícia negou estava tendo perícia e realmente o INSS podia fazer essa avaliação presencial como não está tendo perícia agora basta que a senhora anexe o atestado cumprindo todos os requisitos tem assinatura do médico dado início da incapacidade até quando vai a incapacidade que o INSS tem que conceder esse benefício para a senhora Maria Martins em Aratuba no topo da serra do maciço do Baturité fiz o pedido do auxílio para o meu pai e ele foi aprovado um mês depois ele conseguiu a aposentadoria por idade como agricultor e mesmo assim o auxílio continua saindo o que fazer nesse caso professor Tiago olha se ele recebe aposentadoria ele não pode receber auxílio emergencial ao mesmo tempo então você vai ter que devolver esses valores aí daqui a pouco a gente volta no último bloco do jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria o ritmo adotado aqui pelo professor Tiago Albuquerque está permitindo que todas as pessoas que nos mandaram mensagem sejam contempladas hoje com explicações orientações e muitos esclarecimentos na área da Previdência Social daqui a pouco eu volto com o professor Tiago voltamos com o jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria neste compromisso com você ouvinte internauta informá-lo informá-la bem sobre o que você mais precisa na área da Previdência Social o esclarecimento seguro para essa caminhada rumo ao INSS pergunta da Reijane em Parambu meu marido sofreu um acidente agora recebe meio salário de auxílio ele pode receber um salário completo pelo auxílio acidente não mas se ele provar que realmente está incapaz totalmente ele pode pedir a conversão na aposentadoria por invalidez Ana Célia em Canindé sou agente comunitária de saúde pelo estado do Ceará em regime especial mas recolho para o INSS em dezembro terei idade para me aposentar posso ficar trabalhando após sair minha aposentadoria ou o estado pode me dispensar quero registrar antes da sua pergunta professor Tiago que ao longo de um período na Assembleia Legislativa o então presidente da Assembleia deputado Luiz Pontes ex-senador da República fez um trabalho que gerou repercussão até hoje na vida de milhares e milhares de pessoas do Ceará do interior e da Grande Fortaleza que foi a CPI que apurou irregularidades no pagamento de benefícios previdenciários e de lá para cá hoje senador ex-senador Luiz Pontes ainda tem essa marca carrega essa marca desse trabalho feito na área da Previdência Social agora a resposta do professor Tiago a dona Ana Célia em Canindé dona Ana Célia primeiramente parabéns pelo trabalho que os agentes comunitários de saúde fazem na vida da família brasileira aí viu se a senhora se aposentar de uma forma especial se você comprovar que trabalhou pelo menos 25 anos exposto a agente nocivo quando a senhora se aposenta não pode continuar trabalhando agora se trabalhou só um período aí como agente comunitário vai somar outros períodos aí e a senhora já tiver a idade mínima para se aposentar então a senhora pode se aposentar e continuar trabalhando sim professor Tiago essa pergunta da nossa ouvinte Reijane de Parambu antes da sua resposta para Ana Célia em Canindé foi feito pela Reijane que está nos acompanhando pela FM Trici na região dos Iamuns e vem outra pergunta também de um ouvinte da região dos Iamuns ouvinte também da FM Trici que é de Itauá e que está cobrindo todos os municípios com o seu sinal aí bem cuidado bem zeloso pelo deputado Idemar Citor que comanda FM Trici na região dos Iamuns o Cavalcante em Independência fui trabalhador rural depois trabalhei de carteira assinada e hoje sou funcionário público tenho cinquenta e seis anos de idade posso incluir o tempo de trabalhador rural para me aposentar? sim é possível incluir a lei no artigo cinquenta e cinco parágrafo segundo diz que eu posso contar com esse tempo sim para fins de tempo de contribuição bom fim em Icó tenho alguns problemas crônicos e não tenho capacidade de trabalhar quero dar entrada no benefício definitivo por incapacidade queria saber se a conta do bolso do do a cota do bolsa família da minha esposa vai gerar algum problema ou não professor Tiago? eu acho que ele perguntou aqui Luziano se corta o bolsa família e aí não corta viu? o benefício do INSS não tem impedimento para você continuar recebendo o bolsa família bem explicado professor o locutor é que não leu direito aqui a pergunta mas está aí o esclarecimento bom fim do professor Tiago Isabel em Russas meu esposo teve o FGTS liberado ele sempre recebeu no cartão cidadão mas agora o aplicativo manda baixar o caixa tem quando ele entra no aplicativo manda retornar para ele receber realmente precisa de outra conta que burocracia criada pela Caixa Econômica Federal professor Tiago verdade Luziano a ideia é que você pudesse ter mais simplificado ainda os processos ou seja se você tem uma conta já era para receber naquela própria conta lá agora a gente sabe que muitas vezes os instrumentos bancários são utilizados como políticas públicas econômicas e há uma finalidade de abrir uma nova conta ali que é pulverizar esses recursos aí para serem utilizados às vezes como empréstimo compulsório ou de outras maneiras pelos bancos então hoje o regramento é que você realmente tem que abrir essa outra conta Nazareno em Crateus minha mãe tem 74 anos e meu pai morreu em um acidente de trabalho ela recebe pensão mas não consegue se aposentar ela pode ter os dois benefícios pode ter os dois benefícios porque eles são fatos geradores distintos uma coisa é a pensão porque uma pessoa que dava renda para aquela família veio a óbito outra coisa é a aposentadoria porque aquela pessoa trabalhou até uma certa idade professor Tiago resposta mais ainda mais bem completa se a mãe do Nazareno tem registro como contribuinte do INSS como trabalhadora rural como trabalhadora urbana ou de forma autônoma aí sim ela tem direito a aposentadoria agora se não contribuiu não tem direito a aposentadoria verdade Luzeno se ela era trabalhadora urbana ela tem que ter contribuído durante pelo menos 15 anos e se ela era uma segurada especial ela não precisa provar a contribuição durante 15 anos mas precisa comprovar que pelo menos trabalhou na agricultura durante 15 anos Júnior em Hidrolândia tem um filho de dois meses e gostaria de ter o salário maternidade mas não temos nenhuma prova do nosso trabalho nem sindicato nem contribuição Júnior olha você pode ter outras provas aí que são informais que talvez você não tenha explorado ainda por exemplo se você foi atendido pelo programa de saúde da família pelo PSF aí lá no seu cadastro conta com um agricultor se você tiver lá com um outro filho já na escola e no cadastro dele diz profissão dos pais agricultores essas provas aí e outras que a gente não está mencionando aqui mas são provas informais podem também ser utilizadas por você mais uma dúvida Francisca no interior do Ceará já tem 18 anos de contribuição e 55 anos de idade posso pedir aposentadoria se trabalhadora rural sim né professor isso Luzeno se ela for trabalhadora rural ela já pode pedir aposentadoria se ela for trabalhadora urbana ela vai ter que esperar a idade de 62 anos de idade se uma pessoa trabalha de carteira assinada e deixa de receber o salário o que ela pode fazer isso pode acontecer nesse momento uma ouvinte ou um ouvinte que não se identificou de forma nenhuma inclusive a consolidação das leis do trabalho a CLT prevê uma multa quando o empregador não paga aquele salário no tempo apropriado então ele não pode ficar sem receber além como tem direito também a essa multa mais uma dúvida Sérgio Maurício em caridade sou eletricista e há 12 anos não recebo periculosidade como faço para conseguir esse benefício serei restituído desse tempo? Sérgio você pode entrar com a reclamação trabalhista para pedir que o valor seja incorporado ao valor do seu salário tá e você pode sim ter a restituição que você está chamando aí que seria o pagamento do valores retroativos só que estaria limitado aos últimos 5 anos Vanderlene na Grande Fortaleza meu esposo faleceu em 29 de abril deste ano e na empresa que ele trabalhava me informaram que eu só tenho o direito a receber o FGTS e mais nada isso é verdade tenho dois filhos juntos Vanderlene você tem direito a todas aquelas verbas remanescentes da relação de trabalho dele então tem direito a saldo de salário saldo de 13º de terço de férias todas essas verbas aí além do FGTS e como ele era um trabalhador você também vai poder pedir a pensão por morte lá no NSS se tiver mais alguma dúvida Vanderlene liga aqui para o nosso WhatsApp 085-992-73-4353 e aí você tem mais esclarecimentos e uma informação orientação ainda mais segura para conseguir esses benefícios Gonçalves da Silva Rondônia trabalhei na prefeitura ou trabalho na prefeitura há 31 anos de idade na área de insalubridade com PPP e LTCAT já tenho 62 anos de idade mas não consigo me aposentar o que devo fazer o que é LTCAT a minha primeira pergunta professor Tiago é uma sigla LTCAT é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho é o laudo elaborado por um engenheiro do trabalho ou médico ou médico do trabalho que ele visa justamente subsidiar dar informações para serem preenchidos o PPP que é o perfil profissional gráfico previdenciário então o LTCAT ele afere ele mede a nocividade daquele ambiente de trabalho e o PPP mostra de acordo com cada trabalhador se ele está exposto ou não tá bom são documentos necessários para mostrar o direito a aposentadoria especial olha se a ONSS não está reconhecendo aí ou então o ente federativo se tem regime próprio o senhor pode pedir então direto na justiça porque vários momentos o INSS ou o ente federativo não reconhece a especialidade por um preenchimento indevido ou não do PPP do LTCAT mas que a justiça venha reconhecer posteriormente mais uma dúvida Josué em Granja atualmente estou desempregado e pediu auxílio emergencial foi negado em dois mil e dezesseis me candidatei a vereador e no aplicativo diz que eu estou eleito mas na verdade estou sem emprego o que devo fazer já falamos aqui sobre a situação dos ex-caridados a vereador que hoje não tem renda tentaram o benefício do auxílio emergencial e simplesmente receberam a negativa da Caixa Econômica Federal que alega que esse esses caridados foram eleitos ou tem renda é o cruzamento de dados às vezes passa por esse tipo de erro né Luzenor infelizmente aí o cidadão fica míngua sem a prestação devida dele o que você pode fazer é entrar com recurso mostrando que você não foi eleito naquele pleito lá e que você está desempregado Maria Rosilene no interior do Ceará tem os cinquenta e nove anos de idade e pediu a aposentadoria em dois mil e dezoito mas foi negada por falta de provas como agricultora eu tenho muitas provas no nome do mesmo do esposo e poucas no meu nome o que posso fazer? essas provas em nome do seu esposo podem ser utilizadas assim como prova pra você tá bom dona Maria fica tranquilo pega aquelas provas que estão no nome do marido e elas podem ser usadas numa ação judicial pra conceder o benefício da senhora isso porque cria o vínculo professor Tiago a partir da relação familiar da relação conjugal é Luzenor porque a lei fala que a atividade rural ela pode ser desenvolvida de forma individual ou em regime de economia familiar se é em regime de economia familiar então a prova de uma pessoa daquele grupo familiar serve pros outros também além do mais também a justiça entende que a fragilidade a informalidade da atividade campesina geram dificuldade na prova na produção dessa prova então ela flexibiliza admitindo a prova em nome de um pra ser extensível pra o outro professor Tiago Ivanildo em Pentecoste estou afastado da empresa que trabalho há três anos fui diagnosticado no quadro de hipertensão pulmonar grave agora o INSS me chamou pra fazer uma reabilitação profissional moro no interior e não tenho condições de ir pra Fortaleza sou obrigado a ir fazer essa perícia essa reabilitação qual é a resposta para o Ivanildo professor Tiago Ivanildo a reabilitação profissional ela é obrigatória salvo nos casos de tratamento cirúrgico e de transfusão de sangue então você tem que fazer sim agora se não tem no local onde você trabalha o INSS tem que pagar também o seu deslocamento e as suas diárias durante aquele período lá Maria Conceição em Tianguá comecei a contribuir com o INSS no ano de 2013 pelo SEBRAE como microempreendedora sou artesã e tinha 45 candidato na época quando comecei a contribuir hoje tenho 52 anos quanto tempo falta para eu me aposentar? tá faltando um pouquinho mais tá bom porque se a senhora tá contribuindo desde 2013 deve ter 7 ou 8 anos de contribuição tem que ter pelo menos 15 e tem que ter a idade mínima que pra senhora vai ser aos 62 anos estou no cadastro do Bolsa Família da minha mãe mesmo assim posso receber o auxílio emergencial a dúvida é da Ana em Apuiares pode Ana a lei diz que até duas pessoas da mesma residência podem pedir o benefício Isael em Fortaleza dei entrada no seguro desemprego pela internet e minha parcela ficou em 1.045 reais sendo que meu salário em carteira era de 1.599 reais está correto esse cálculo professor Tiago? Isael pra saber tem que saber quanto realmente a empresa repassava mas com certeza se você ganhava mais salário mínimo o valor do seu benefício devia ser acima de salário mínimo professor Tiago quero pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes internautas porque ficaram muitas perguntas sem resposta em função do tempo mas aqui a gente faz o alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria com todo carinho e atenção pra você ouvinte internauta infelizmente somos aqui submetidos a imposição do tempo nem todas as mensagens foram respondidas mas a resposta pra você o esclarecimento que você precisa será dado aqui no nosso próximo programa a você professor Tiago nosso muito obrigado um grande abraço obrigado bom dia a todos grande abraço ouvinte internauta a gente se encontra pelas redes sociais do cearagora.com e também no nosso site cearagora.com.br a você ouvinte internauta o nosso grande abraço esta foi mais uma edição do alerta geral do alerta geral do alerta geral o 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 alerta geral